O que é o Senhor Jesus? O que é que você esteja na rua, no trabalho, em o nome do Senhor Jesus seja livre, livre, livre dessa maldição, dessa mazela que tenha atormentado a sua vida. Que o dia de hoje venha começar uma nova etapa na sua vida, a partir de agora, a partir desse momento. Porque em o nome do Senhor Jesus eu abençoo você e você que crê, aí onde você está, aí mesmo Deus chega até você. Deus chega onde estão os aflitos que o invocam na sinceridade. Então em nome do Senhor Jesus seja livre pelo Espírito do Altíssimo que opera em você agora. E quem crê diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você se lembra quando o Senhor Jesus levou os discípulos para o monte das bem-aventuranças? Você se lembra qual foi o primeiro ensinamento do Senhor Jesus? Ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Humilde de espírito, o segredo de uma comunhão permanente com Deus, o segredo de uma vida abençoada, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo. Você sabe que a humildade é justamente o oposto, é um espírito oposto ao espírito desse mundo. O espírito desse mundo é um espírito arrogante, é um espírito orgulhoso, é o espírito rebelde, foi o espírito do diabo. Você sabe que o diabo manifestou-se rebelde, ele não nasceu diabo, mas ele se fez diabo a partir do momento que deixou o orgulho entrar no seu coração, a partir do momento que ele achou ser alguma coisa diante de Deus. E quantas não são as pessoas, infelizmente, que vêm sofrendo no corpo, na alma, no espírito, por causa do orgulho. Por causa da prepotência, por causa da vaidade do coração. Eu não falo da vaidade física, porque esta até é insignificante diante da vaidade do coração. Essa que é terrível. A vaidade do coração leva as pessoas à morte. O pior não é a morte física, mas a morte eterna. Bem, o Senhor Jesus, trabalhando com os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados, quer dizer, felizes, felizes, ou felizes, os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. A coisa mais bonita para mim, numa pessoa, é a humildade. Eu, particularmente, particularmente, eu vejo na humildade dos pastores, aqueles que são humildes, são os que crescem, são os que desenvolvem, são os que frutificam. Porque eles se colocam nas mãos de Deus, dizendo a Deus, eu não sei nada, e eu dependo só de ti. Assim é a humilde. A pessoa humilde, ela simplesmente se coloca na posição de serva. Aliás, é por isso que o Senhor Jesus é chamado de Senhor. Porque Ele é Senhor. E nós, quando o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós, automaticamente, assumimos, ou temos que assumir, a postura, a posição de servos. Isto é, humilde. Mas também, não adianta a pessoa ser humilde diante de Deus e arrogante diante dos seus semelhantes. Porque se a pessoa não pode ser humilde diante das pessoas que ela vive ou que ela convive, como que ela vai ser humilde diante de uma pessoa que ela não vê? Não é verdade? É como a Bíblia diz, se a gente não pode amar aqueles a quem nós vemos, como é que nós vamos amar aquele que não vemos? Então, muitas são as pessoas que têm, infelizmente, no coração, o orgulho. O orgulho de saber tudo. Ah, não, eu sei isso, eu sei aquilo. E eu tenho visto que as pessoas mais preparadas, mais escoladas, pessoas que são cursadas, são as que menos são usadas na obra de Deus. Porque elas contam com seus diplomas, elas contam com a sua sabedoria, elas contam com a sua capacidade, com a sua bagagem de conhecimento. E quando isso acontece, o Espírito Santo fica de lado. E, consequentemente, o trabalho não é feito tão bem. Aliás, eu tenho me decepcionado muito, muito mesmo, com aquelas pessoas que eram, ou supostamente eram muito capazes, que tinham cursos e mais cursos. Essas, quando foram colocadas na obra, essas decepcionaram, não flutificaram. Mesmo o trabalho secular, elas não foram bem-sucedidas. E causaram dores de cabeça para a igreja. Dores terríveis e prejuízos incalculáveis. Mas aquelas pessoas que vieram e disseram, Olha, eu não sei fazer nada. Se o Espírito Santo não dirigir a minha vida, se ele não me orientar, eu estou perdido. São pessoas que, então, Deus usa. Ele usa os humildes. Aliás, é o que está escrito, ele exalta os humildes e humilha os exaltados. Você quer ver uma coisa? Lá em Marcos, no capítulo 8, nós temos um grande exemplo, um grande exemplo de humildade e orgulho. O que aconteceu? É até engraçado isso. É até engraçado. O Senhor Jesus fez a pergunta para os discípulos, dizendo, Quem dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros disseram, algum dos profetas. Então, lhes perguntou, Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse, Bem-aventurado, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas, obviamente, Pedro se achou muito capaz, se achou muito importante, e, naturalmente, se posicionou como o líder dos apóstolos, porque quem havia revelado, tamanha revelação, foi o próprio Pai, o próprio Deus, no coração de Pedro. Então, Pedro, naturalmente, naturalmente, se orgulhou daquela revelação. E, passado alguns momentos, não sei quanto tempo, alguns minutos, talvez horas, o Senhor Jesus disse para eles, diz, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém e que sofra nas mãos dos incrédulos e venha morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, Pedro, olha só, o apóstolo Pedro, chamando-o à parte, disse, Não, Senhor, de modo nenhum, o Senhor deve ir para lá, de maneira nenhuma. Na mesma hora, o Senhor Jesus virou-se, fitando os olhos nele, e disse, olha, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quer dizer, Pedro, até então, estava todo orgulhoso, porque tinha recebido uma revelação do Pai com respeito ao Senhor Jesus. Agora, ele se achava no direito de dar o conselho ao Senhor Jesus para dizer, Não, vai para Jerusalém que o Senhor vai morrer lá. Não, não pode. Então, Jesus, falando duro com ele, disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Quer dizer, naquele momento, Pedro foi humilhado. quer dizer, você vê que, antes, ele tinha sido exaltado, mas, ele não suportou aquela exaltação, e ficou orgulhoso, obviamente, e abraçou aquele espírito de, bom, agora eu posso até dar conselho para o Senhor Jesus, mas, quando ele veio assumir essa postura, então, logo em seguida, o Senhor Jesus humilha diante dos demais discípulos. Minha amiga, meu amigo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Pode ter certeza disso, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Graças a Deus quando me humilham, graças a Deus quando falam mal de mim, graças a Deus quando jogam pedras em mim. É um bom sinal, é sinal de que eu estou no caminho certo. Mas, ai de mim, se alguém começar a me elogiar e a me glorificar, porque, com certeza, eu serei humilhado. amém. Amém. Música Eu tinha 17 anos quando eu me apaixonei perdidamente por um rapaz E a gente começou a namorar e meu namoro não foi nada daquilo que eu estava esperando E devido a esse sentimento ele me tornou uma pessoa vazia, uma pessoa deprimida E também eu estava perdendo a amizade da minha mãe Eu estava perdendo o conselho que antes ela me dava de tudo isso acontecer Por ela não aceitar aquele namoro E devido a isso a gente começou a se agredir muito com palavras Teve um momento que a gente, eu sem querer empurrei ela E agarrei nos cabelos dela e falei pra ela Você não é minha mãe mais Eu comecei a ter muita mágoa dela Eu tinha muito ressentimento com ela, a gente brigava muito Então eu queria sair de noite No momento que eu estava no meio dos amigos No meio das pessoas Eu era uma pessoa feliz Aparentemente Eu estava cheia de felicidade no meio deles Porque a gente bebia Quando eu estava com ele A gente se... Ah, vamos curtir a noite Vamos fazer isso E vamos aproveitar a noite E devido a isso, depois quando eu chegava dentro de casa Quando eu deitava minha cabeça no travesseiro Eu chorava muito Devido de frustrações De sentimentos Que ele... Eu soube que ele tinha me traído E com isso ele foi embora Ele foi morar em outro lugar E eu fiquei totalmente frustrada Aí eu falei assim Eu vou me matar Eu vou acabar com a minha própria vida Eu não queria viver mais Eu não tinha razão de viver mais Mas nessa época Eu já conhecia um amigo E eu vi a mudança totalmente nele Então ele fez um convite pra mim Chegar até a Igreja Universal E ali eu cheguei Eu sentei no último banco E... Falei assim Meu Deus Se o Senhor existe mesmo Mostra pra mim que o Senhor Pode me tirar dessa depressão Me tirar dessa angústia Me tirar dessa vida Porque eu não aguento mais Foi aí que Me falaram do Espírito Santo Aí Eu comecei a buscar Comecei a buscar De todas as forças Eu queria Eu queria o Espírito Santo Mais do que qualquer coisa E foi aí então Que eu conheci O verdadeiro Deus E naquele momento Que o Espírito Santo Se apossou de mim Toda aquela tristeza Aquela angústia Uma hora Me deu uma alegria Muito grande Muito grande Muito grande Eu queria falar Para as pessoas Aquilo que eu tinha recebido Naquele momento Hoje Eu não tenho mais pesadelos Hoje Eu não choro Não sou uma pessoa depressiva Igual era antes Uma menina triste Hoje Ao contrário Eu sou uma pessoa feliz Eu sou uma menina Para cima Hoje Eu tenho um relacionamento Um diálogo Com a minha mãe A gente conversa muito A gente brinca muito A minha vida sentimental Ela é abençoada Graças a Deus Hoje eu estou namorando A gente vai casar E hoje eu tenho uma segurança Nesse relacionamento Eu sei que Onde eu estiver Onde ele estiver Ele não vai ter Aquela preocupação De uma traição Que eu tinha muito medo De ser traída Muito medo De ter uma decepção Hoje Graças a Deus Através do Espírito Santo Na nossa vida No nosso relacionamento Hoje eu posso dizer Que eu sou feliz De verdade Hoje eu posso dizer Que tudo na minha vida mudou Minha amiga Meu amigo Nós ficamos por aqui Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus E hoje eu posso dizer Minha